A gente aprendeu assim com o Padre Sebastião, então, para que você senta essa casa funcionar, tem que ter um corpo para segurar os trabalhos, para receber as pessoas que querem, como que se não tomaram. Então, quem se faz, dá esse compromisso de estar presente para receber, foi recebido e foram recebidos aqui, muito além, descobriram outras coisas, tem uma hora agora que vocês voltaram para ajudar a receber muitos outros que vão chegar aqui. Então, isso é que se a pessoa não tem dedicação, dá para fazer pauta aqui na casa, faz pauta. É claro que todo mundo tem que começar aqui, mas tem que ter um compromisso, tem uma escolha que fizeram, tem uma escolha que tem que ser maravilhosa, uma escolha espiritual, não qualquer escolha, muito emprego, sua vida espiritual, isso tem uma importância muito grande dentro da sua trajetória, da sua vida, do seu comportamento divino. Então, é por isso que, na hora, uma hora dessas, vocês apenas estão recebendo simbolicamente a estrela, mas já devem saber alguma coisa, porque vão ter que fazer, oferecendo essa estrela. Só isso. Música 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 E aí, olha, é muito bom, vai ter vários trabalhos até lá, mas Nossa Senhora da Conceição, a Virgem da Conceição desenha o trabalho que a gente vai plantar, o Inácio de Mestre, que é o trabalho oficial da história. Aí chega nesse dia, já programa daqui para lá, saiba o dia que vai fazer esse dia, é o dia. Entendeu? E aí venha, fique mesmo, fique com a dúvida, chega na Nossa Senhora da Conceição, ou ela tem que estar lá no hospital se ajudando, você não vê. Muita paz e muita voo, muita alegria.